Eduardo Kennedy, depois a próxima frase, a anunciação. Muito boa tarde a todos, a todos os vereadores, a todos os colegas que estão aqui hoje. Com todo respeito, Toninho, eu gostaria de dizer aos próximos que vão me suceder, não abram mão da sua fala, pois quem abre mão da sua fala abre mão da sua liberdade. Quem abre mão da sua liberdade vira massa de manobra de vereadores e prefeitos aventureiros. Então, venham aqui, defendam, sim, os servidores públicos e defendam a classe trabalhadora da cidade de São Paulo. O Brasil não é para amadores. Novamente, estamos aqui discutindo o Sampa Prev 2 como se não bastasse o primeiro de 2018, onde, na justificativa para sanar o déficit, aumentaram a nossa contribuição de 11% para 14%, e o nosso reajuste de salário está em 0,01% há mais de uma década. Enquanto o salário do prefeito e funcionários de primeiro escalão foram reajustados em 46%, estão criando uma dificuldade para vender, e quando digo vender, é vender mesmo, uma facilidade, pois querem nos vender uma previdência complementar e vender a nossa previdência para o setor financeiro. Ressuscitaram a segregação de massas. Vou dar mais uma vez aqui o exemplo do Chile. Fundos geridos por empresas que quebraram, tirando os benefícios dos aposentados. Quebraram não antes de deixar os seus controladores bilionários. Estão condenando à morte os atuais e os futuros aposentados. Alguns brasileiros adoram copiar ideias mirabolantes e importadas, e estão copiando a ideia genocida chilena e trazendo para o Brasil. Eu acredito que os apoiadores dessa proposta devam ser responsabilizados por todas as mortes e suicídios que possam acontecer caso esse PL seja aprovado. Podemos ver aqui, mesmo no Brasil, exemplos de má gestão e de desvios em previdências complementares. A previdência dos Correios, a Postales, a previdência dos funcionários da Petrobras, a Petro, que foram desviadas, quebradas, e quem está pagando a conta hoje, pasmem quem são os funcionários dessas duas empresas. Os defensores do PL07 dizem que querem trazer para a nossa previdência para a mais próxima do INSS. Mas nós pagamos 14%, enquanto eles pagam 8%. Eles têm um fundo de garantia que resgatam no ato da aposentadoria. Nós não temos. Eles alegam que temos estabilidade. O concurso é aberto a todos. São aprovados e chamados os melhores colocados. Aqui estão representados os melhores nas suas áreas, porque nós fomos aprovados no concurso público. E esse instrumento é a forma mais justa de contratação, onde não existe cabide de emprego, indicações ou a famosa troca de favor. Que nós sabemos existir em muitas contratações terceirizadas e indiretas. Sabe por que tem muitos políticos que criticam os servidores concursados? Porque, se encontramos desvios e coisas erradas, nós não temos medo de denunciar e levar à luz da justiça esses desvios, porque não temos o rabo preso. Outra coisa a se tratar é o aumento da idade para aposentar das professoras da educação infantil, que hoje é de 50 anos e vai para 57. Só quem conhece o chão de sala de aula sabe as dificuldades do cargo e a proximidade com os alunos menores. E também tem as demais servidoras, que nessa proposta só vão poder se aposentar após os 62 anos. E isso eles estão colocando no mínimo. Entrego à mesa um estudo capitaneado pela nossa presidente Claudete Alves, do CEDIN, sobre o impacto na saúde das servidoras... Concluindo, entrego à mesa um estudo capitaneado pela nossa presidente Claudete Alves, do CEDIN, sobre o impacto na saúde das servidoras da educação infantil, onde está demonstrada a realidade que as colegas passam todos os dias em sala de aula. Muito obrigado. É greve, é greve. Abaixa o Sampa Preve. Abaixa o Sampa Preve. É greve, é greve. Abaixa o Sampa Preve. Abaixa o Sampa Preve. Abaixa o Sampa Preve. Abaixa o Sampa Preve. Obrigado.